Não se sabe ao certo qual foi o primeiro dia do desafio, mas a ideia partiu de um canadense que pretendia fugir da rotina e também se esquentar do frio. Só de Brasil o projeto tem 25 anos e aqui no Rio Grande do Sul se repete a 12. As cidades que participam do evento competem entre si. Ganha quem tiver mais pessoas se exercitando pelo menos 15 minutos por dia. A expectativa é de um milhão, se Deus quiser. O ano passado a gente fez um milhão, cento e poucos, esse ano a gente quer estourar isso aí.